Canta, canta E o samba de breve, o samba moderno e o samba quadrado Canta ensinando ao frego, o corpo machiste, baião enxachado Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Canta de novo Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Quem canta seus mares espanta Vai em cima do morro, samba no asfalto Eu canto o samba em rendo O samba é lento e o parte do alto Há muito tempo o nosso tal do samba se encontrado Só não dá pra cantar mesmo Até o sol nascer quadrado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas eu disse que vai melhorar Que a vida vai melhorar Ora se vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas será que vai melhorar Que a vida vai melhorar Eu já vou é, me manda Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar E o que é, me manda Que a vida vai melhorar Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei Pra outras apenas, um pouco é bem Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz Já tive danzada e até meretriz Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você te faz Procurei em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei Pra outras apenas, um pouco me tem Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz Já tive danzada e até meretriz Mulheres cabeças e desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você me traz Procurei em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Procurei em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Vamos cantar Com os primeiros Sambas gravados no Brasil Salve a Santíssima Trindade Da música popular brasileira Dora Bixinguinha E João da Baiana É verdade, Deus Batuque na cozinha Sinhar não quer Por causa do batuque Eu queimei meu pé Mas o batuque na cozinha Sinhar não quer Por causa do batuque Eu queimei meu pé Então não bula na cumbuca Não me espante o rato Se o branco tem ciúme Que dirá o mulato Eu fui na cozinha Pra ver uma cebola E o branco com ciúme De uma tal piola Deixei a cebola Peguei na batata E o branco com ciúme De uma tal mulata Peguei no balaio Pra me tirar a farinha E o branco com ciúme De uma tal preguinha Então não bula na cumbuca Não me espante o rato Se o branco tem ciúme Que dirá o mulato Mante o batuque na cozinha Sinhar não quer Por causa do batuque Eu queimei meu pé Mas o batuque na cozinha Sinhar não quer Por causa do batuque Eu queimei meu pé Eu fui na cozinha Pra tomar um café E o malandro Tá de olho na minha mulher Mas comigo eu atendei Pra desarmonia Fomos gerando Pra delegacia Seu comissário Foi dizendo Com altivez Essa casa De fogo Do estatal Inês Revistem os dois Bota no chadrez Malandro comigo Não tem vez Mas o batuque na cozinha Sinhar não quer Por causa do batuque Eu queimei meu pé Mas o batuque na cozinha Sinhar não quer Por causa do batuque Eu queimei meu pé Mas seu comissário Deus deu com razão Eu moro em casa De viação Eu fui apanhar Meu violão Estava enganado Com Salomão E o pago Afiança Com satisfação Mas tu me bota No chadrez Com esse malandrão E faltou Por respeito Ao cidadão Que é paraíba Do norte Malandro Mas o batuque Na cozinha Sinhar não quer Por causa do batuque Eu queimei meu pé Mas o batuque Na cozinha Sinhar não quer Por causa do batuque Eu queimei meu pé Ô patrão Ô patrão Ô patrão Pra andar seu carro Na palavra Eu tenho ditado Quem mais pagado É julgado E sai de pago É o latim Rapaz São que eu é que entrado E o fim Prezo da Bahia Só porque foi namorado Matamos Que exalado Sampaio 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 Sampaio, 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 que o dia é bem, dona, Sampaio, Sampaio, que o dia é bem, dona, o Joana, o Maria, o Saru e o Mar que trabalha, no pescoço da budilha, no pavilhão da aloca, era o Jeramonte, 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 era Que na Carioca tem uma ruleta para se jogar O chefe da polícia deu um telefone e mandou me ajudar Que na Carioca tem uma ruleta para se jogar Ai, 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 deixa as mágoas para trás do rapaz Ai, 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 fica triste se é chapéu, liberai Ai, 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 deixa as mágoas para trás do rapaz Ai, 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 fica triste se é chapéu, liberai O chefe da polícia deu um telefone e mandou me ajudar Que na Carioca tem uma ruleta para se jogar Alegre Já que vocês chegaram eu vou-me-bora Eu vou-me-bora, mas vou muito invocado Eu vou-me-bora, mas vou muito invocado Sempre tenho que deixar um papo incrementado Eu vou-me-bora, mas vou muito invocado Sempre tenho que deixar um papo incrementado Fala pra eles, viola, diga também o pandeiro Mostra pra eles, cavaco, que também somos partideiros Fala pra eles, viola, diga também o pandeiro Mostra pra eles, cavaco, que também somos partideiros E o pagode começou Sobre a luz do pandeiro O pagode começou Sobre a luz do pandeiro Já vou por todo o mundo, mas é no Rio de Janeiro O pagode começou Sobre a luz do pandeiro O pagode começou Sobre a luz do pandeiro Nosso pagode é gostoso E o meu boteco é bem cativante A chance anda boa, já fica gelado Aí fica arrecer com a gente interessante Mas o que há de melhor Eu vejo o lado Eu não posso negar É um povo bonito e muito sensual Cantando e sambando não vai gastar Eu vou-me-bora, mas vou muito invocado Sempre tenho que deixar Um papo incrementado Fala pra eles, viola, diga também o pandeiro Mostra pra eles, cavaco, que também somos partideiros Fala pra eles, viola, diga também o pandeiro Mostra pra eles, cavaco, que também somos partideiros O pagode começou Sobre a luz do pandeiro O pagode começou Sobre a luz do pandeiro E o pagode começou Foi a luz do pandeiro O pagode Sobre a luz do pandeiro O pagode começou Sobre a luz do pandeiro O pagode Sobre a luz do pandeiro Eu vou embora, eu vou embora Mas vou divacado, sempre venho me deixar Eu vou embora, mas vou divacado Se venho me deixar, eu vou indivacadar E falar pra ele de obra, liga para eles Para eles cavar, o cabelo e o pano Fala pra ele de obra, liga para ele o pano Fala pra ele de obra, liga para ele O pano e o pano Sou de a luta que perdeu, o padrão é o que eu sou Sou de a luta que perdeu, já sou por todo mundo Mas é de mim que já tem o padrão é o que eu sou Sou de a luta que perdeu, o padrão é o que eu sou Sou de a luta que perdeu, eu sou de morte, eu vou embora As mãos de batalhos sempre venham te deixar, um padrão é o que eu sou Eu vou embora, eu vou embora As mãos de batalhos sempre venham te deixar, um padrão é o que eu sou Tenho uma vez piora, fica perdido o padrão é o que eu sou O padrão é escavado, também sou de parte doido Abaí do viola, está aqui o padrão é o que eu sou Mas é para escavado, tem um padrão é o que eu sou Atenção, amém, o padrão é o que eu sou Sou de a luta que perdeu, eu sou de morte, eu sou de morte, eu sou de morte Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba Música 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 A ilha de Marajó E a velha cabana Do Timor Caminhando Ainda um pouco mais Deparei Com lindos coqueirais Estava No Sierra Terra De Irapuã De Irasena E Tupã Fiquei radiante De alegria Quando cheguei Na Bahia A ilha de Castro Alves do Ancate Da noite de margeria Do Candomblé Depois de atravessar As patas do Ibu Assistir Pernambuco A casca do febre do Maracatu Brasília tem Sempre que está aqui Na arte Na beleza Que deu cura Feitiço de garova Pela serra São Paulo Engrandece A nossa terra Do leste Por todo o centro-oeste Tudo é belo e tem lindo O batiz E o rio Dos sambas e batucadas Dos malandros e voladas Que requebamos Que requebamos De bris Brasil Estas nossas redes matas Tras chueiras e cascadas De colorido sutil E rejeito Céu azul de anil É voto Não a qual é Meu Brasil Lá 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 S! Sim, Mona Lá 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Eu vou-me embora, mas vou muito invocado Sempre tenho que deixar um papo incrementado Eu vou-me embora, mas vou muito invocado Sempre tenho que deixar um papo incrementado Fala pra eles viola, diga também meu pandeiro Mostra pra eles cavaco, que também somos partideiros Fala pra eles viola, diga também meu pandeiro Mostra pra eles cavaco, que também somos partideiros E o pagode começou, sou piado, é dinheiro O pagode começou, sou piado, é dinheiro Já vou por todo mundo, mas é dia de janeiro O pagode começou, sou piado, é dinheiro O pagode começou, sou piado, é dinheiro Nosso pagode é gostoso, e o meu botão é bem cativante A chance anda boa, já fica gelado Aí fica nesse que a gente é interessante Mas o que há de melhor que eu vejo o coronel Eu não posso negar, é um povo bonito e muito sensual Eu não posso negar, é um povo bonito e muito sensual Mas vou muito invocado, se tenho que deixar um pacote incrementado Eu vou embora, eu vou embora, mas vou muito invocado Se tenho que deixar um pacote incrementado Fala pra eles viola, diga também meu pandeiro Mostra pra eles cavaco, que também somos partideiros Fala pra eles viola, diga também meu pandeiro Mostra pra eles cavaco, que também somos partideiros O pagode começou Sobre a luz do caderno, 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 o pagode começou Eu vou embora, eu vou embora, mas vou me devagar, se tenho que deixar, eu vou me levantar. Eu vou embora, eu vou embora, mas vou me devagar, se tenho que deixar, eu vou me levantar. Fala pra eles de obra, diga pra mim o pandeiro, basta pra eles cavar, não vem só, não vem só, não vem só, não vem só. Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou me devagar, se tenho que deixar, eu vou me devagar. Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, mas vou me devagar, se tenho que deixar, eu vou me devagar, eu vou me devagar. Eu vou embora, eu vou me devagar, se tenho que deixar, eu vou me devagar, se tenho que deixar, eu vou me devagar. Eu vou me devagar, se tenho que deixar, eu vou me devagar. Eu vou me devagar, se tenho que deixar, eu vou me devagar. Eu vou me devagar. Eu vou me devagar. Quem nasce lá na vila Nem sequer vacila Ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos do arporelo E faz a lua nascer mais cedo Lá em Vila Isabel Quem é bacharel Não tem medo de bamba São Paulo da café Minas da leite e a vila Isabel da samba A vila tem Um feitiço sem farofa Sem velha e sem ventem Que nos faz bem Tendo o nome de princesa Transformou o samba Num feitiço decente que prende a gente O sol da vila é triste O samba não assiste Porque a gente implora Só pelo amor de Deus Não vem agora que as morenas Vão logo embora Eu sei tudo o que faço Sei por onde passo Paixão no meu inimigo Eu sei tudo o que faço Sei por onde passo Paixão no meu inimigo Mas Tenho o que dizer Modéstia a parte Meus senhores Eu sou O da vila 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 Isabel Vila Noel Vila nas esquinas Vila do seu China Vila do pautasão Vila do samba Vila da casa de bamba Vila desse do samba Vila do samba Vila do samba Vila do samba Esta noite eu sonhei com uma rodada de samba no céu Um piscinho em Adolcom, Rio de Janeiro, Esmael Noel Rosa versava o Wilson Batista, respondia Batucando no prato João da Baiana, sofrer de Algo Pereira Samba Maria Batista cantava, Alice de Almeida, chegava Tia Ciada, Gostala, Tia Algo Pereira Samba Maria Batista cantava, Alice de Almeida, chegava Tia Ciada, Gostala, era um samba de roda Referegada, tudo machujada Que a tal vó dizia ser samba rasgada Se chegaram o início, os grupos prazeres, o padeirinho E o cartola tocando a viola do Nelson Cabaninho Marava, cantava, tia zor quick, Sally Dr. Gostala, Algo Pereira Samba Podcast Maria Batista cantava, Alice de Almeida Tia Ciada, Gostala, 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 geral Pernaz, Marília Batista cantava, Alice de Almeida E a tia seada E na roda de samba foi chegando o chefe João Nogueira, Roberto Ribeiro Silas de Oliveira, Walter Rosa Elisete Cardoso, Clara Arrunes Rosinha de Valença E Tom Jobim E Tom Jobim Bom dia, é um sonho Ainda vou levar todos vocês Pra fazer um tour Pelas favelas do Rio de Janeiro Muito legal Mas só quando essa onda passar Quando essa onda passar Vou te levar nas madelas Para que vejas no alto Como a cidade é terra Vamos à boca do mar E o saldo do preto estouros Quando essa onda passar Vou te levar bem nos burros Quando essa onda passar Vou te levar bem nos burros Quando essa onda passar Vou te levar mais pra nós Para que vejo mais pra nós Vamos à boca do mar E o saldo do mar E o saldo do preto estouros Quando essa onda passar Vou te levar menos burros Quando essa onda passar Não te leva a mim os homens Não sei onde vamos primeiro Quando essa onda passar Formiga, morel, sal, quinto Quando essa onda passar Sempre vou lá na mangueira Pegar o mané do cavalo E levar pra uma roda de sangue Com o rumo dos lagas Quando essa onda passar Não te leva a mim as patas Para que beijas voar Como a cidade é velha Vamos abrindo o mar Eu salvo todo o preto estou Quando essa onda passar Vou te levar a mim os homens Quando essa onda passar Vou te levar a mim os homens Eu posso lá na mesma banda Levo de gal, candomblé do turano Um funk, forró, um calambo No Andaraí, Cuiuti ou Rocinha Ver fogos no fim de ano Na porta de uma tendinha E depois vamos dançar um chão Com o terreno e o casarrilha E depois vamos dançar um chão Com o terreno e o casarrilha E quando essa onda passar Não te leva a mim as patelas Para que beijas voar Para que beijas voar Toma o luar E a cidade é velha Vamos abrindo o mar Eu salvo todo o preto estou Quando essa onda passar Vou te levar a mim os homens Quando essa onda passar Vou te levar a mim os homens Não sei onde vamos primeiro Quando essa onda passa Formiga, boré, o salvinho E quando essa onda passa Se eu vou lá na manhã Pegar o maré no capá E levar pra uma roda de santa Um bom burro de macarras E quando essa onda passar Se eu vou lá na manhã Eu salvo todo o preto estou Quando essa onda passar Vou te levar a mim os homens Quando essa onda passar Vou te levar a mim os homens Depois eu vou lá na subaanda Lá do vitical Candomblé no Durano Um fã de forró calando No Andaraí, Tuiuti ou Rocinha E no fogo escopidiano Damos sete uma tentinha E depois vamos dançar o jogo No terreiro da Serginha E depois vamos dançar o jogo No terreiro da Serginha E depois vamos dançar o jogo No terreiro da Serginha E depois vamos dançar o jogo Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.